Meu povo, vieram me perguntar três problemas que o Herbal Quântico ajuda a amenizar. Gente, não vou falar isso aqui de maneira global, porque assim são muitas ervas, né? Então complica falar assim, é isso aqui. Enfim, o primeiro grandissíssimo problema que o Herbal Quântico ajuda não só a amenizar, como a exterminar, é demanda, menina. Tu bota, bota no ambiente, bota em você, bota em tudo, no pet, ele quebra demanda na hora. Tem ervas maravilhosas de quebra de demanda, então você tá sempre muito protegido com Herbal Quântico. Segundo problema, problemas emocionais. Então aí, tristeza, depressão, ansiedade, baixa autoestima, tudo é amenizado e melhorado com Herbal Quântico. Tem ervas babadeiras para problemas emocionais. E terceiro e grandissíssimo problema que o Herbal Quântico ajuda são problemas de saúde no geral. Gente, eu acho que tem quase tudo quanto é doençada, né? Desde dor de barriga, né? Problema no fígado, tem tudo. Tudo quanto é tipo de doença, o Herbal Quântico cura, tem alguma erva que possa fazer aquele trabalhinho ou ajudar a amenizar a cura daquele problema. Então, gente, é maravilhoso. Ah, tá, e problemas de saúde não só para humanos, tá? Para pets também. É babado, meu amor, é babado, confusão, inquilitaria. Vem que o Herbal Quântico quer sucesso de titia. Vem que o Herbal Quântico cura.